ystems favela Gelo no meu copo brinda com os amigos Vestinha privada fica tudo no sigilo Celular desligado pra não correr risco Minha mulher tá procurando até no status dos amigos Gelo no meu copo brinda com os amigos Vestinha privada fica tudo no sigilo Celular desligado pra não correr risco Minha mulher tá procurando até no status dos amigos Pepeca que baseado Bola na blunt, acompanhado, chate xota, prolonga minha brisa Sem papo de paiate, chavei dos cães que me apaixonei por ela, marihuanita Já disse mandra que tá marcado, já avisei a negra em casa que eu já vou chegar atrasado Claro que eu disse, vai ser suave, até porque vocês já sabem No meio da putaria também tem homem casado Ninguém viu, ninguém sabe Nada vai ser comentado, é que eu já tô marcando Próxima semana, festinha com as loucas e os empresários Mesmo em favela, eu sou solteiro só Se for pra tu aparecer em casa no horário Marcado, mas sem papo de amor, te peço por favor Sou alegre com a aliança da marrança do caralho Gelo no meu copo, brinda com os amigos Festinha privada, fica tudo no sigilo Celular desligado pra não correr risco Minha mulher tá procurando até no status dos amigos Gelo no meu copo, brinda com os amigos Festinha privada, fica tudo no sigilo Celular desligado pra não correr risco Minha mulher tá procurando até no status dos amigos Pé crack baseado, bola na blunt Acompanhado, chá de xota, prolonga minha brisa Sem papo de paiate, chavei dos cães Que me apaixonei por ela, marihuanita Já disse, mandra que tá marcado Já avisei a negra em casa que eu já vou chegar atrasado Claro que eu disse, vai ser suave Até porque vocês já sabem No meio da putaria também tem homem casado Ninguém viu, ninguém sabe Nada vai ser comentado É que eu já tô marcando Próxima semana Festinha com as loucas e os empresários Beijo em favela Eu sou solteiro sócio Se for pra tu aparecer em casa no horário marcado Vai sem papo de amor Te peço por favor Sou alegre com a aliança E nadamájense tu caral